O Festival Paredes de Cora cumpriu 30 anos de vida com um equilíbrio entre bandas promissoras, nomes consagrados e o ambiente que faz com que muito do público acorra à festa, mesmo sem conhecer muitos dos artistas. Nós ainda não conhecemos o festival. É a primeira vez que estamos aqui. É a primeira vez, é o primeiro ano. Sempre nos disseram que o ambiente era incrível, super tranquilo. Aqui por Tinho do Rio, no meio da natureza, com sombrinhas, música boa, malta ficha. Exato. Víamos curtir só. É uma experiência totalmente diferente. Uma pessoa bem a um festival, mas aqui é totalmente diferente. Isto não é um festival, é uma ciência da vida. Porque nós aqui aproveitamos tudo. Temos um rio gratuito, podemos estar aqui na boa, temos churrasco, temos tudo. Uma pessoa é feliz aqui. Vamos nos divertir, vamos conhecer música nova. Se gostarmos ao vivo, devemos ouvir depois nas outras plataformas. E foi por aí. Com três décadas, o festival continua a atrair novos públicos e as bater as fronteiras entre o litoral e o interior do país. É uma história de sucesso fazer um festival no interior. De grande dimensão, um festival respeitado internacionalmente, com todas as dificuldades que ia fazer no interior e olhando hoje para trás e ver o feito que conseguimos é realmente extraordinário. O festival também contraria um bocadinho aquele discurso do fatalismo geográfico, da impossibilidade. Os territórios ou são criativos e dinâmicos ou são letárgicos e conservadores e não rurais ou urbanos. Isso já não existe. Após um primeiro dia que contou com dry cleaning, snail mail e olatengo, o festival para desdecora prossegue até sábado com nomes como Lord Wilco the Walkman, The Brian Johnstown Massacre ou Fever Ray, num total de 50 bandas divididas em três palcos.